Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai entender o porquê o seu cachorro come fezes de outros animais e como evitar esse comportamento. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Mas afinal, por que alguns cães come fezes de outros animais? Existem vários motivos que podem fazer seu cachorro comer seu próprio cocô, de seus filhotes ou de outros animais. As fezes de gatos, por exemplo, estão super bem classificadas quando o assunto é coprofagia, devido principalmente à alta concentração proteica e ao odor que é agradável para os cães. Além dos excrementos de gatos, outros também agradam o paladar dos cães, como os de coelho. No entanto, existem outras causas que podem motivar seu cachorro a comer as fezes. Inclusive, algumas delas estão relacionadas à saúde do seu amiguinho. Então, vou deixar na descrição do canal um vídeo que explica mais sobre esse assunto. Mas o que fazer para evitar que seu cachorro coma cocô de gato ou de outro animal? Primeiro, coloque a caixa de areia em outro local, em um local restrito, onde o cão não tem acesso. Ou limpe a caixa de areia com frequência. Segundo, invista em uma alimentação de qualidade e balanceada para o cãozinho não ter que procurar os nutrientes nas fezes de outros animais. Terceiro, não chame a atenção do cachorro grosseiramente ao perceber que o animal ingeriu as fezes, tendo em vista que o pet não compreenderá a origem da briga. Seja firme e assertivo ao repreendê-lo. Então, pessoal, essas foram algumas dicas. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo do canal.